Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é Danilo Gonçalves, mais uma vez descomplicando o direito penal para vocês. Hoje falaremos sobre livramento condicional. Vou ensinar vocês hoje a o que é o livramento condicional, previsão legal aonde está na lei, beleza? Outra coisa, quais os requisitos eu preciso para progredir? Progredir não, livramento condicional. Não vai confundir um regime de cumprimento de pena com o livramento condicional. Tem nada a ver. Outra coisa, paródia. Hoje teremos a nossa ilustríssima paródia. O cálculo também. E por último, como é que você pede o livramento condicional? Como é que você faz esse pedido? Eu vou ensinar para vocês aqui também, fechou? Então não percam a nossa videoaula aqui. Bom, vamos começar com o que é o livramento condicional. Na vida, você nasce, cresce, paga os seus boletos, reproduz e morre. É isso o que você vai fazer. Como é que é na pena? A pena é a seguinte, você pega o fechado, no fechado você vai com o cena aberto, cena aberto você vai pro aberto e aí depois você vai para, vai para a glória, vai para a glória, que é o livramento condicional. Danilo, livramento condicional é um regime? Não. Livramento condicional tem as características específicas. É o último, é a última parte do cumprimento da sua pena. Bom, por que que eu falo isso? O fechado você está preso. O semiaberto você está na colônia agrícola. No aberto você sai para trabalhar e vai dormir aonde? Na casa do albergado. No livramento condicional você está prestes a sair. É a última etapa, você não tem que dormir em lugar nenhum, você só tem que cumprir as condições. Então, ó, entendam, a linha do tempo da pena, para você saber quando você deve cumprir, quando você deve pedir o livramento condicional. Bom, mas para eu pedir o livramento condicional, o que é preciso? É preciso assistir a vídeo lá, lá. Que horrível, né, cara? Ficou, ó, uma bosta. Quais são os requisitos para pedir o livramento condicional? Bom, primeiro requisito é objetivo. Objetivo tem a ver com fração, algo concreto, algo que você consegue mensurar. Danilo, mas aonde é que eu acho? Qual fração? O que que é e como funciona? Você vai pegar o seu computador ou o seu Watt Macon e vai abrindo a LEP, 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 LEP. Justamente na LEP, lei de execução penal. Fechou? Então você vai pegar a sua LEP, vai abrir na seção 5. Lá tem tudo sobre livramento condicional. Lá você vai ver que a fração do livramento condicional é o que? Um terço para crimes comuns, meio para reincidentes, dois terços para hediondo. Aí você vai me falar assim, Danilo, mas lá o meu cálculo tá assim, fração 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1. Então quer dizer que você não tem direito a livramento condicional, você descumpriu alguma coisa, você cometeu uma falta grave, enfim, você não tem direito ao livramento condicional. Por quê? Porque não basta só requisito objetivo, você tem que cumprir o subjetivo. Requisito subjetivo. O que que é o requisito subjetivo? É se você cumpriu a sua pena de maneira satisfatória, se você cumpriu todas as etapas de maneira em que o juiz vai falar, ó, vou dar um crédito para esse cara. Ele merece, vamos para a glória. Então requisito subjetivo é isso. Você lá, quando for pedir, tem que comprovar objetivo e subjetivo. Não comprovou? Rodou. Igual azeitona em boca de banguela, igual chuchu na janta. Não tem. Mamãe quero queijo, meu parceiro. Se você não conseguiu comprovar, ele não vai ter direito ao livramento condicional. Beleza? Então, olha só, esses aqui são os requisitos, previsões e tudo mais. Pessoal, agora nós vamos para a paródia do livramento condicional. A pena inteira fiquei esperando para o livramento. Tu recuperando. Quando a gente cumpre todos os requisitos, é só peticionar, peticionar, peticionar. Não vá confundir livramento com aberto. Isso não é certo, então fica esperto. Siga esse roteiro. Acha a fração primeiro. Para com a data somar. Pessoal, tá gravando ainda? Sim, senhor. Pessoal, agora que vocês já curtiram a nossa paródia aí, né, do livramento condicional, vamos para o cálculo. Bom, sobre o cálculo de pena, eu vou passar para vocês um passo a passo. Se você quiser ver um cálculo resolvido, eu vou colocar essa videoaula aqui do lado. Essa videoaula é o quê? Como calcular a fração de uma pena. Você vai encontrar como é que se calcula. Você vai ver um exemplo prático. Primeiro passo é transformar anos em dias. Então, você vai pegar os anos, multiplicar por 360, os meses, multiplicar por 30 e os dias, você vai encontrar lá também. Soma tudo, você vai encontrar os anos lá em dias. Encontrou? Aí você vai fazer o quê? Segundo passo, multiplicar pela fração. Você pega, vamos supor que você achou que dá mil dias. Mil dias vezes um terço ou mil dias vezes meio ou mil dias vezes dois terços, você vai encontrar um valor em dias. Digamos que seja, sei lá, 500 dias. Esses 500 dias, você vai fazer o quê? Você vai transformá-lo novamente em, em, anos. Esse é o terceiro passo. Transformar tudo novamente em anos. Depois que você encontrou os anos, como que eu vou encontrar os anos? Divide 500 por 360, você vai achar o resultado em anos. Vamos supor que dê 1,2 anos. Você vai pegar essa quebradeira, que é o vírgula 2, e vai multiplicar por 12, pra achar os meses. E depois, se tiver, se o resultado não for inteiro, se for, tipo, vamos supor que seja 2,4. Você vai conservar o número 2, vai pegar o 4 e vai multiplicar por 30. Então, você vai achar a somatória de todos esses números, que vai dar quantos anos é correspondente a 500 dias. Se você não sabe fazer essa conta, vai lá no vídeo que eu coloquei aqui, do lado, tá bom? Bom, qual que é o último passo? O último passo é somar o resultado que você achou com a data base, com a data que foi quando você começou o cumprimento da sua pena. Danilo, eu não sei somar pena com data. Você vai aqui em descobrir o dia do término da minha pena. Lá, você vai somar pena com data, lá naquele exemplo. Então, tudo isso que eu expliquei pra vocês, eu tenho vídeo-aulas sobre, tá bom? Então, procurem aí no canal. Outra coisa, como é que eu vou fazer a petição? Petição. Primeiro, você tem que deixar bem claro, lá na sua petição, que os requisitos objetivos e subjetivos estão preenchidos. Porque se não tiverem, eu vou falar melhor nada pra você, nem peça. Porque o juiz vai interferir. Você tem que comprovar por que são esses dois requisitos. Então, olha só, pessoal. Você vai lá, beleza? Dá uma olhada. Cumpriu, não cumpriu? Fiz os cálculos, olhei? Enfim, você vai colocar lá. Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara criminal ou da vara de execução penal da comarca de tal lugar. Pula umas três linhas, coloca lá. Processo executivo de pena, tal. Aí você pula mais algumas linhas e coloca. Merentíssimo juiz ou merentíssima juíza, vírgula, por uma linha e coloca. Trata-se de processo de execução penal em favor do recuperando fulano de tal. Beleza? Aí você coloca. Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o recuperando iniciou o cumprimento da sua reprimenda no dia 1 do 2 de 2020. Portanto, nota-se que já se passaram tantos anos dessa maneira, sabendo que o requisito objetivo para livramento condicional é de tanto um sexto, um terço, ou meio, ou dois terços, nota-se que o recuperando já cumpriu o requisito objetivo, pois ele já cumpriu tantos anos de pena. Beleza? Com relação ao requisito subjetivo, mostra-se que durante o cumprimento da pena, o cumprimento foi satisfatório. Não há qualquer informação de descumprimento da pena durante todo esse período de cumprimento. Ó, você comprovou o requisito objetivo, comprovou o subjetivo, agora você vai pedir. Portanto, diante dos fatos, assim sendo, enfim, para finalizar, a defesa manifesta-se pelo livramento condicional do recuperando, diante do preenchimento do arquiteto objetivo, objetinho, né? Só ir para a galera, beleza? Tamo junto! Quem gostou, curte aqui, compartilha, siga, dê um like, não esqueça de visitar nossa página no Instagram, arroba Danilo Goncalves Campos, beleza? Tchau! Tchau! Obrigado! Tchau!